Estamos com o vereador Valdecir Rubo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, nas instalações do SES Senat hoje, onde se desenvolve um curso de técnica parlamentar. Todos os assessores estão participando desse curso, Valdecir? Na verdade, todos os assessores de vereadores estão participando, não de bancadas, até porque em função do trabalho na Câmara de Vereadores não poderia disponibilizar todos os servidores, mas todos os assessores do vereador, que são três assessores cada vereador, estão participando desse curso e alguns servidores a mais que puderam se disponibilizar e participar desse curso. Evidentemente que é um curso realmente direcionado aos assessores de vereador para encaminhamento de projeto e nós, como a gente sabe que os assessores do vereador precisam ter a experiência, ter a qualificação, alguns com umas qualificações maiores e uns que não tanto com a qualificação, nós proporcionamos esse curso até para que eles não se deslocassem de Bento Gonçalves e fazer curso nos outros municípios, seja Porto Alegre, em outras regiões. Nós decidimos trazer, através da mesa diretora, trazer esse curso para Bento Gonçalves para aperfeiçoar, qualificar o funcionário do vereador, para que ele possa ter conhecimento de encaminhamento de projetos, indicações, se colocar para um trabalho melhor para a comunidade de Bento Gonçalves e também um trabalho melhor para o seu vereador que o representa. Alguns aspectos a considerar. Primeiro, primeiro ano de legislatura, muito vereador novo, portanto, algum assessor parlamentar novo também. A medida de trazer o curso para Bento Gonçalves e tirar da Câmara, ela, ao mesmo tempo, prevê economia e foco estando fora do recinto legislativo? É, na verdade, tirando, nós podíamos disponibilizar esse curso na Câmara, mas, com certeza, se nós disponibilizássemos lá na Câmara, não traria um efeito que aqui a concentração seria melhor fora do recinto da Câmara. Então, esse foi o objetivo, trazer fora da Câmara e que nem você colocou. Na verdade, como é o primeiro ano de legislatura nova, novos assessores, novos vereadores, há, sim, o interesse dos assessores querer produzir um trabalho para o seu legislador. E, às vezes, as técnicas legislativas nem sempre são adequadas. Então, esse curso proporciona para alguns, com certeza, para outros nem tanto, mas, com certeza, um conhecimento melhor para que eles possam prestar a assessoria do vereador com uma qualificação melhor. É nesse sentido que a gente buscou esse curso. Em quantos turnos se realiza o curso, vereador? Na verdade, se realiza em dois dias, em dois turnos, de manhã e à tarde, nesta terça e na quarta. Para o portal Leove, é Gerson Lennart.